Um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar. Ou, pior ainda, para evitar complicações. Mahatma Gandhi. Eu trago essa citação dele no livro. Que é bem isso, sabe? Retrata bem. O sim, você acaba fazendo para agradar, para evitar um problema, mas... É confortável falar o sim. A gente vê muito isso em relação familiar, às vezes, quando a pessoa é mais jovem. E depois leva isso para trabalho. Enfim, é complicado quando a gente não aprende o poder do não. Ele é muito necessário.